Capítulo 3 Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas e tudo o que se pode desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retém. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom ciso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andará seguro no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. Porque o Senhor será a tua segurança, e guardará os teus pés de serem presos. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém, a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. O Senhor abomina o perverso, porém, a morada dos justos ele abençoa. Legenda por Sônia Ruberti